Você vai com a gente, Adô, também. Bora. Deixa eu pegar a noção. Tá. Deixa eu ver se tá aí. E no final de tudo, eu acho que eu finalmente tomo uma decisão. Valeu, porteiro. Fecha a porta aí, porteiro. Ai, ai, bora. Tô na frente, trouxa. Tá, mas... Chegou a hora, hein, porteiro. Chegou a hora de eu voltar com o relacionamento e... Vocês estão aqui, eu já vou falar. Eu vou ficar com a Manu. Porque, querendo ou não, eu posso até ficar com a Stephanie, posso sair com outras pessoas. Posso sair até com, sei lá, sabe? Minhas minhas verificadas bem tchutchucas, mas... Eu ainda sinto falta da Manu, sabe? Foi o que eu falei, eu sempre soube disso, desde o começo. É, ele não tinha um ursinho, né, que ficou agarradinho com a... Tinha, é pior que ele tinha. Não, eu sei que tinha. O pior é que eu tinha. Eu vi, mas toda hora que eu olhava pra ele, ele tava assim, ó. Tá, Durno, não precisa ficar falando aqui como é que eu era com o meu ursinho, tá? Deixa eu deixar baixo. Mas... Não era assim, não. Tá, você vai ter que mandar mensagem pra Stephanie voltar lá em casa, porque... Não é legal você mandar uma mensagem dizendo... Justo. Mas, talvez, é melhor eu falar com a Manu primeiro pra me acertar e depois falar com a Stephanie. Não, quer que eu ligue pra ela? Não. Eu prefiro eu mesmo resolver esses B.O.s. Mas, claro que vocês vão estar comigo, Eba. Você não vai falar nas duas anos de tempo? Não manda peso. Não. Não. Entendi. Não manda peso nas nossas costas, não, pai. Se der briga, você entra no meio, né, pai? Mas briga por quê? Vai que a Stephanie chama os irmãos dela lá. Ela tem bem os irmãos dela. É isso aí, Ador. E aí, tá preparado? Preparado não. Será que é bom fazer isso agora? Tipo, escolher já assim de primeira? Ué, mano. Foi que... Se você não escolher, elas vão embora. É, mas sei lá, eu tô nervoso com tudo isso. Não tem como simplesmente virar e falar que eu quero uma. Ou tem, eu não sei. Eu tô nervoso, cara, tá? Você viu o que elas fizeram, Ador? O quê? Vem cá. O que elas vão? O que a Manu fez? Eu ajudei, tá? Tá, você teve uma parte da ajuda, mas... Que fofinha. É, e aí a Stephanie chegou na hora e brigou com elas. É. Tem até umas rampadinhas. Isso aí. E esse ursinho também. Bonitinho. Você é especial. Parece um castor, não parece? Mas o que importa é mais a intenção de fazer, né? Eu te amo. É, mano, ela tá arrependida, tá ligado? Arrependida ela tá, né? Mas... Pai, é difícil, né? Pai, é um homem bem requisitado, pá. Aham, entendi. Você sabe como é que é, né? Tá bom. Mas... Você sabe onde é que elas estão, pelo menos? Sei. Você vai querer chamar a Stephanie ou... Não, eu vou primeiro falar com a Manu. Tá bom. Depois eu me acerto com a Stephanie, tá? Porque se eu botar as duas do lado, vai dar a mesma briga que já deu. E ainda mais com a sua decisão. Exatamente. Eu quero falar cada uma separadamente. Pra evitar a briga delas se encontrarem e quebrar o pau. Tá. Tá bom. Ela tá... Tá, vem assim. Tá. Então, bora, né? Ei. O que? Eu faço isso, tá bom? O que você quer que eu faço? Vocês podem ficar espiando. Se tem algum peão, vocês estão ali. Agora chegou a minha hora. O que vocês estão conversando aí, irmão? Um pouquinho. Vocês ainda estão bravas comigo, né? Sei lá, se foi uma babaca. Posso falar com a Manu? Boa sorte. Fica à vontade. Boa sorte. Obrigado. Boa sorte por quê? Ela tá brava ainda? Tá. Posso, pelo menos, conversar? Por que que você tá assim? Porque eu não sei que pergunta idiota, né, Zé? Tá, mas... Tecnicamente, a culpa eu não tive. Porque eu vim sozinho. Mas... Você tem que entender uma coisa. Eu e a Stephanie acabou passando, tipo, de um momento muito complicado. Muito. Ela falou que eu tava grávida. Que eu ia ser pai. Mas, na verdade, eu descobri ontem, antes de ontem, que eu não vou ser. Ela mentiu? É, ela falsificou tudo. E... Eu ainda nem conversei com ela sobre isso. Ela não sabe que eu sei que é falso, mas eu descobri. Então... Essa é a sua namorada? Minha namorada, não. Só tive uma namorada. E ela tá na minha frente. É, mas você teve, né? É, eu tive, mas... Me dá uma mão, cara. Eu confio em mim. De novo? Eu cheguei aqui e você tava com outro. Como é que você quer que eu fique? Tá, mas... Você também tinha seguido sua vida. Eu vi que você tava com o Robert também. Tá? Eu já expliquei isso. Não... Não comece a falar dele. Por quê? Você arrependeu? E você? Você arrependeu? Por certa parte, sim. Tipo, eu não me arrependo de nada que eu vivo, porque eu aprendo muito com isso. Mas... Eu acho que a gente terminar também foi um erro. Tá, e aí? Que... E eu vim aqui? É, eu só tava esperando isso. Tipo... Ver que você queria mesmo. Eu quero, eu tô... Eu viajei cinco horas. Eu tive que convencer meu pai. Eu fiz uma surpresa pra você. Já tá muito mais que claro. É. E na verdade, eu quero também. Você tá falando sério? Juro, pô. De verdade? Juro, ainda tem aliança guardada. Eu não joguei fora. Eu falei, mas não joguei. Você tá falando sério? Uhum. E ela? Ela, eu converso depois. Eu prefiro primeiro me acertar com você. Ver se você vai querer, né? Você tá fazendo falso. Juro? Você tava com saudade? Claro. Você também tava, né? A gente tá namorando? De novo? Você tá dando beijo? Ô, João. Ah, eu acredito. Pô, cara. Até eu falei pra você ficar escondido. Você tá dando beijo? Não. Ainda tá muito cedo pra isso, tá? Calma aí. Tô voltando agora, meu Pitty. O quê? O que era essa? Pelo menos isso, né? O quê? Você largou dela. É. Mas tranquilo. Tamo de volta, então. Tá. Claro. Você cresceu, né? Hã? Você cresceu? Deu um crescidinho. É. Você deu um encolidinho. Olha, tem que querer uma cambrada de cingura. Tá bom, agora a gente precisa contar pra todo mundo que a gente tá namorando. Melhante. Ai, ai. Bora. Eu sabia que isso ia dar certo. 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 Legenda Adriana Zanotto